Por que o bullying é direcionado apenas para crianças e crianças? Quantos professores... Você citou muita coisa de professor aqui. Eu tinha, por exemplo, um professor que ele tinha a babinha branca no canto da boca. Oh, babinha branca. Por que a gente não pode fazer bullying com ele? Ele parecia o Dino da Silvassauro, inclusive. Ah, é? A gente podia... Que o Dino usava uma camisa assim, né? Tinha bem curtinha. O jaleco dele era igual. E se alguém tivesse feito bullying com ele, o que ia acontecer? Não ia ter. Ele tinha sugado a babinha. E deu? Eu, por exemplo, tinha um professor que tinha um buraco aqui, né? Tipo, os dentes, eu não sei como. Eu não sei como aconteceu. Mas ele, tipo, é como se eu tivesse tomado uma bola perdida nem aquela. Eu nunca falei pra ele o que eu falava pra minha colega, que é... Vou botar um lápis ali. Se eu tivesse falado, poderia ter melhorado a autoestima dele. Eu, por exemplo, tinha um professor de biologia que ele... Toda frase que ele falava, ele terminava com... É. Olavo? O que ele fazia? Isso só prejudica a gente. Tipo, a professora que tava escrevendo no quadro e ela ia apagando de baixo com a barriga. Se eu tivesse falado, não falado só com os meus colegas e dito pra ela, o que ia acontecer? A gente ia conseguir copiar aquela matéria e eu ia bem na prova. Só que não, eu não quis fazer bullying com ela. É, tinha passado na federal, ela tinha feito a bariátrica...